Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal WestGaming, estamos de volta aqui para mais um vídeo de gente fala speed e payback no canal. E galera, hoje eu estrago para vocês aqui mais um carro abandonado aí, a localização é o Nissan aí, só não sei o nome exato dele, eu sei que é Nissan, alguma coisa, vou estar deixando no título aí do vídeo o nome do carro mesmo, qual que é. Mas então, a localização fica bem aqui ó, essa parte verdezinha do mapa, aí você vai dar zoom, vai vir para o canto esquerdo aqui ó, aí deixa eu desmarcar aqui, e vai ver essa bolinha aqui, vai ver essa corridinha aqui e vocês vão dar, apertar o triângulo aqui, ou Y, não sei onde vocês estão jogando, no Xbox ou no PS4, vão vir para cá e daqui ou aqui, vocês vão vir andando aqui até chegar aqui no localização. Então, eu espero que você goste aí, se puder me ajudar aí com o like, eu agradeço, que deu trabalho para fazer esse vídeo, que eu tive que rodar o mapa todo para tentar achar a localização. Mas, é isso, muito obrigado aí todo mundo que assistiu o vídeo, até aqui, quem viu até o final, mas provavelmente o pessoal vai ver só até aqui, porque aqui a localização é exata do carro, então o pessoal vai ir direto na localização. Mas, muito obrigado pela sua participação, se você for novo aqui, seja muito bem-vindo, se você puder estar ajudando aí a se inscrever no canal, fico muito agradecido aí, fico muito grato. Se não puder ajudar também, tranquilo, de boa, sucesso para você, felicidades, paz, prosperidade. Então, é isso aí, tamo junto. Então, vamo lá, galera, vou deixar a musiquinha de fundo aí, não liguem para a música, tá? É música mesmo para me distrair mesmo, que eu gosto, então, só vamo aí, galera. Tamo junto, valeu, falou aí. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí. De DJ Henrique de Ferraz. Isso, a Globo não mostra. Ó, que da hora, maravilha, que legal, que maneiro, gente. Entretanto que ela desce, ela pede. Bota palma da mão do chão e pi na rua. E desce, bota palma da mão do chão e pi na rua. E desce de 4 de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina a mão no Henrique e desce E em quarto de em quarto com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão e pina por Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina por Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina por Henrique e desce Bota a palma da mão no chão e pina por Henrique e desce Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.